É porque o Campeonato Brasileiro é difícil, né? Ele é muito competitivo, isso aí, deixa eu ver no molhado, a gente ficar sendo repetitivo falando dessa competição tão acirrada do Campeonato Brasileiro, mas o Internacional com o Medina não vinha jogando bem. O Internacional era um time que deixava muitos espaços, não pressionava, fisicamente parecia um time desgastado, e aí com o Mano Menezes, ele fazendo feijãozinho com arroz, simplificando, colocando os jogadores na posição. O Alan Patrick, pra mim, acertou o meio de campo da equipe. Melhor em campo ontem. Acertou o meio de campo da equipe do Internacional. O Ednilson, jogando na função dele, é o jogador que faz a diferença, porque ele tem essa boa leitura de jogo, fisicamente é um jogador que é diferenciado. O Inter consegue chegar mais com velocidade pelos lados do campo, seja com o Wanderson, o próprio Bruno Henrique, o alemãozinho. O alemão, o Pedro Henrique, que entra no segundo tempo. Consegue ter profundidade pelos lados do campo, então é um time organizado dentro de campo, o que não era com o Medina. É, tomara que...